Fala pessoal, Naito aqui e mais um episódio de Mega Man X3, né, ou Rock Man X3, e a próxima fase que a gente vai é o Tunnel Hino, né, lembrando que agora tem a chance de aparecer aqueles chefes opcionais, então, vamos lá! Bom, vamos lá, né, começar a fase aqui, a fase é bem tranquila, esse chef não dá muito problema às vezes, né, mas vamos lá, toma cuidado só com as pedras que esses inimigos jogam, a arma dele vai ser bem útil, tá, para a gente conseguir pegar a Buster, o upgrade da Buster, né, e agora a gente está indo na sorte, né, vamos ver se a gente encontra ou não o Beat ou o Bite, né, tem chance de aparecer ou não, diferente do Mega Man X2, né, eles não aparecem antes da fase, né, ó, aqui para a direita tem o Rush Tank, né, só que eu não tenho arma para pegar ali ainda, então, nem vou lá, tá, depois eu vou ter que voltar nessa fase, como eu disse, algumas coisas eu vou ter que voltar na fase para pegar, tá, toma cuidado com essa areia que cai aí, porque ela vai te jogar para baixo, né, tem que funcionar para baixo, e você vê que tem um espinho ali justamente, né, a armadilha, o resto é tranquilo, o resto é igual os inimigos do gelo, esse de pedra aí é igual aquele do gelo, né, você dá dois tiros, um para tirar a camuflagem e outro para matar, aqui vai ter um sub-tank aqui no cantinho, ó, só subir e pegar o sub-tank, e agora você tenta cair no meio dos dois bichos de baixo, beleza, bom, aqui é a área que pode ter o sub-chefe, vamos lá, né, vamos na sorte, será que é o beat, será que é o bite, será que é ninguém, e pelo jeito é ninguém, melhor, né, mas por precaução eu já tô, né, com a arma lá, a de gelo e a de metralhadora para matar eles, tá, lembrando que tem essa condição, né, você tem que matar eles, ou com arma especial, se você só matar com a Buster, eles vão fugir, né, esses bichos do tanque é muito chato, e mesmo quando você mata eles, ainda soltam um negócio, e essa, essa broca, ela fica defendendo os tirinhos, ó, muito chato esse bicho, aí, beleza, agora é só subir aqui, aqui também tem, não, não é aqui, hein, é, nessa fase tem o, acho que é o capacete, que dá para pegar nela também, só que também não vai dar para pegar por enquanto, porque eu preciso de uma outra arma, e da X, da, da Buster, do upgrade da Buster, né, porque eu vou precisar dar um tiro carregado dessa arma, é uma arma de gravidade, eu acho bem legal desse Mega Man essa arma, ó, cuidado com as pedras, aqui você tem que correr, pular e já pular de novo, né, ó, é naquela parte ali, vou precisar de duas armas, na verdade, aqui vai pegar o Hearth Tank, depois mais uma outra, eu acho, eu acho que é ali, né, que tem um elevador, agora aqui sim, é o subchefe da fase, cuidado para não cair no buraco direto ali, e esse subchefe, ele tem um esquema até fácil, tá, não é tão difícil assim, que é o seguinte, você vai pular, ó, nem, nem precisa dar tiro carregado, você vai pular na parede e deixar ele bater, cair, pular na parede, deixar ele bater, é só ficar nisso, tá, quanto mais você conseguir pegar o esquema dele para fazer isso, melhor, ó, assim, né, dá até para sair daqui sem tomar nenhum hit, será que, ah, só porque eu falei, né, será que eu consigo sair daqui sem tomar nenhum hit, mas beleza, tá, tá indo de boa, tá, pode vir um tirinho normal mesmo, o, um esquema para passar o chefe dessa fase, né, o Tuneo Rino, Tuneo Rino, acho que eu estou falando o nome dele errado, mas tudo bem, é, é justamente não usar tiro carregado, quando você usa tiro carregado nele, ele solta um, um ataque, é, especial, né, não é especial, mas ele dá tipo um contra-ataque, e morreu o subchefe, agora vai uma parte um pouquinho chata dessa fase, já é quase o final, mas para mim a partezinha mais chata é, é justamente esse finalzinho depois do subchefe, ó, dropou uma vida, beleza, vamos lá, vamos passar aqui, vamos ver, ó, o tanquezinho, o tanquezinho nem é o chato, o chato é ali em cima, vai ter aquele escaranguejo que solta bolota de energia, e eles praticamente fecham a passagem, né, e para matar eles é um saco, com a arma de, por isso que eu gosto da arma de gravidade nesse jogo, com a arma de gravidade você dá um tiro de gravidade ali, ele desmonta inteiro e já era, então vamos lá, tentar matar um aqui, ó, dá para usar o jump, o dash para cima, né, para tentar acertar, ó, beleza, acertou, ó, aí, beleza, e tem aquele problema, né, se você cair da tela e sumir ali o respawn, então, ele pode aparecer de novo, ah, nesse, nesse Mega Man não vai ter aquele lugar, né, para a gente encher o sub-tank, mas um esquema muito legal que tem, é você usar a arma de gelo, no, para matar bicho, principalmente o bicho fraco, e ele tem uma chance alta de dropar, é, energia, né, ó, mais um tanque aqui, xarope, ah, vou passar, vai, pronto, passei reto, tchau, ó, fica esquentando a cabeça, fica tomando dano, e agora é o chefe, né, o túnel Rhino, vamos lá, a arma dele vai ser útil para a gente pegar várias coisas, tanto o upgrade do, da Buster, quanto para a gente pegar também o robô, como eles têm armaduras nesse, nesse Mega Man, né, várias por sinal, e vamos lá, só no tirinho, opa, ó, ele faz isso também, ele dá o dash, igual o Frozen Búfalo, só que algumas vezes ele pode mudar a direção, tá, ele pode brecar, e querer mudar, ó, de novo, né, ele pode querer mudar a direção, e quando ele ficar com HP baixo, né, com HP baixo, ele vai entrar o modo frenes dele, ele vai dar tipo uma super armadura, e aí ele vem com o charge mais rápido ainda, e fica imune a tiro, que bem que ele já fica imune a tiro no charge, agora eu apanhei demais, tá, então a questão nele é mais paciência, e isso com a Buster, tá, porque se você for usar a fraqueza dele, que é a arma de ácido, é, cinco minutos você mata ele, é até, é até idiota, porque quando você usa a fraqueza do, desse chefe, ele só fica indo de um lado pro outro, sem parar, ele praticamente não faz mais nada, ele ainda pode aqui, eu não sei se ele vai apelar, tá, mas ele pode também tentar dar uns tiros com essa broca, né, que vai sair três brocas juntos, que é um dos ataques que dá pra gente fazer com o Mega Man, é, ó, começou o charge, tá, então ele acumula, vem, e cuidado com essa trombada dele, você tem, não pode estar na parede, quando ele tromba, tá, tá, tanto a normal quanto essa outra, porque ele te derruba, se você tiver encostado na parede, tá, se você tiver só, tipo, você bateu na parede, ó, e pulou, como eu fiz agora, aí não afeta tanto, mas se ele bater na parede, você provavelmente vai cair em cima dele, e tá quase indo, tô falando, falando, mas tá quase indo, né, ele é bem facinho, viu, não tem segredo, ele é, quando você pega o padrão do chefe, ele fica até fácil, aí, agora mais um tiro, e já era, beleza, foi até simples, né, foi até rápido, né, isso aí, é, eu vou colocar na descrição a arma que você ganha dele, e a fraqueza, eu faço isso em todos os chefes, né, mas só pra lembrar, então é isso aí, pessoal, tá, não esquece de deixar o seu gostei se você gostou, se não gostei, se você não gostou, né, adicionar os favoritos pra ajudar na divulgação, se você é novo no canal, se inscreve, né, curte lá a página no Facebook, dá uma moral lá, né, eu sempre, às vezes, abro perguntas pra vocês opinarem sobre alguma coisa, e também, é, segue lá no Twitter, tá, pra não perder os vídeos, no Facebook, no Twitter, é isso aí, tá, até o próximo vídeo, né, valeu e falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!